Gente, como é que tá hein? Aqui é o CIR do canal CJ Portotec e hoje nós vamos dar uma olhada aqui na MIUI Beta China de nomenclatura 20.5.28. É, o que vamos dizer? Ela teve pouquíssimas mudanças, tá? No seu, no seu, em alguns seus aplicativos, foram poucas mudanças, eu vou mostrar as mudanças que teve, mas o máximo aqui que teve foi a fluidez cara, fluidez do sistema, a otimização, tá super cara, tá muito bom mesmo. Bom, eu vou colocar o tema padrão aqui, bom, as mudanças a gente teve aqui, as mudanças que a gente teve aqui foi no VideoTallbox, que vamos abrir lá o VideoTallbox, ele tá aqui em Special Factures VideoTallbox, que agora eu vou colocar aqui, vou acrescentar o aplicativo do YouTube. Lembrando, se você quer saber como instalar a conta do Google, sincronizar aplicativos, eu vou deixar no card um vídeo onde eu ensino a sincronizar e a configurar a Beta China, tá? Vou deixar aqui no card aqui o vídeo, vocês vão lá e assiste. Bom, eu vou abrir aqui o YouTube, YouTube, vou lá no meu canal, vou pegar um vídeo qualquer aqui e vou acessar o VideoTallbox, vou baixar aqui, vou acessar lá o VideoTallbox. O VideoTallbox, você acessa o menu dele geralmente aqui ó. Eita, mas ele não veio não. Ah, tá aqui o menuzinho do VideoTallbox, eu custei achar ele aqui cara, agora ele vai você pôr aqui todos os aplicativos instalados que permitem janela flutuante aqui embaixo, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o Facebook e ele vai virar uma janela flutuante aqui ó, podendo ser arrastado para qualquer canto ou minimizado ali em cima, tá? Então você pode acessar aqui o YouTube e o seu Facebook aqui embaixo normalmente, sem contar as outras funções, né? De gravar a tela, de assistir o vídeo aqui com a tela, escutar só o áudio do vídeo com a tela desligada, né? Você pode fazer isso também e por aí vai. Então, essa foi a mudança que teve aqui no VideoTallbox, que eu achei bem interessante, achei bem legal que agora você tem acesso a todos os aplicativos. E a outra mudança que teve foi também no Game Turbo. Como assim, Ciro? Eu vou abrir o Game Turbo aqui, eu vou abrir ele por aqui, porque eu não, não configurei ele ainda. Beleza, estamos aqui no Game Turbo, e no Game Turbo teve as seguintes modificações. Vindo aqui nas configurações, nessa opção em chinês aqui, você vai poder desinstalar apenas jogos por aqui. É uma coisa meio inútil, mas é como se diz, né? É uma opção aqui dentro do Game Turbo. Está demorando a ler meus jogos aqui, meu celular com a bateria fraca. Bom, aqui, marcando o jogo, você pode vir cá e desinstalar ele. E durante o jogo, eu vou entrar em um jogo aqui, um pouco, que qualquer jogo, um jogo que vem entra mais rápido, eu vou colocar meus jogos lá, que eles não entraram no Game Turbo, eu instalei e eles não foram para lá, tá? Bom, vamos aqui pegar um jogo aqui que inicia rapidão, para a gente ver aqui. aqui no cantinho, você tem a opção de abrir o Game Turbo. Ele é o osso de abrir, cara. Aqui, ó, abriu ele aqui, tá vendo? Agora, vindo aqui nessa primeira opção, você tem as configurações e tals. Vindo na outra opção, você consegue acessar também todos os seus aplicativos e deixar de segundo plano. Vou baixar aqui um pouco. Você consegue deixar outros, os seus aplicativos de segundo plano e também, tá deixando todos os aplicativos, tá? Que é bem legal. Então, tá tendo essa interação de deixar todos os aplicativos ali naquela opção também. Achei bem legal isso aí da Xiaomi, deixar essa aplicação, deixar todas as aplicações que aceitam janela flutuante ali para você acessar, tá? Bem legal isso aí, bem bacana também. Vou sair do jogo aqui. E essas foram as novidades. No mais, o sistema está muito fluido, muito, muito bom de usar, cara. Muito melhor que as outras versões, tá? E também tem uma outra função que veio na versão passada, só que eu até não, não, não tinha feito vídeo a respeito, que foi os novos métodos de screenshot. Você segurando com três dedos aqui na tela, ela vai vibrar e vai te dar três opções de recorte, tá vendo? Essa primeira opção aqui é desenho. Você pode desenhar uma área qualquer e ela vai se tornar o screenshot, certo? Você pode segurar e você pode segurar e vir no quadrado, o quadrado você demarca um lugar, certo? E você pode vir também no círculo, onde você também, onde você também vai demarcar um lugar circular para poder fazer o screenshot. Tirando também as opções onde, as opções onde você já fazia o screenshot normalmente. Isso aqui eu tô permitindo, tô fazendo minhas permissões já de uma vez, tá, gente? Então, é isso aqui aliado a algum aplicativo de sticker, de fazer figurinhas para o WhatsApp, você pode até criar figurinhas com coisas da tela do smartphone. É bem interessante. Se vocês quiserem aprender a fazer isso aí, fala aqui nos comentários aqui que eu faço um vídeo sobre isso, tá? Então, foram as novidades, tirando que o screenshot continua da mesma forma, os três dedos, vindo aqui no x, você cancela ou passa os três dedos para tirar o screenshot normal, ó. O screenshot normal com redimensionamento do jeito que tem, que a gente já conhece, certo? Bom, gente, então isso aí foram as novidades e as coisas que vieram aqui na MIUI Beta e tá dando um banho na Global. Eu nem vou falar mais nada a respeito disso, tá? Fiz vídeo, tá aqui no canal, se quiser dar uma analisada lá. Quem gostou, dá o like. Quem não é inscrito, inscreve no canal, assina o sininho das notificações aí. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau! Tchau!